Eu acho que peguei no sono enquanto tava sem TV Rapaz do céu, agora que eu lembrei mano, eu tenho uma cabeça dura mesmo, agora que eu lembrei Véi, hoje começa uma nova jornada de Pokémon mano, e eu acabei dormindo Não tem problema véi, deixa eu procurar minhas coisas aqui, deixa eu procurar Cadê, 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 cadê a dura, cadê ela Cadê, alô, 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 não tá aqui não, cadê aquela mulher, sumiu Peraí, deixa eu pegar aqui na minha gelada Tá bom gente, é, é o que, ok, eu, eu, sinceramente acho que eu preciso mandar arrumar essa geladeira Ela tá com um buraco aqui, mas não vem o caso agora Por que que tem uma bota dentro de uma geladeira Ah, eu já sei Eu já sei, é porque tá muito calor Daí na minha teoria, é o seguinte Como tá muito calor, eu coloco geladeira Pra ela ficar gelada, pra eu colocar nos meus pezinhos E ficar refrescante Ah, eu chamo de bom O que a Júri Screlde tá fazendo aqui? E aí, Júri Screlde Que roupa é essa, manuco? Ô, Júri Screlde, você tá bem? Você tá bem? Ah, eu tô muito bem, sim Júri Screlde, você tá com uma voz meio... Enfim, deixa eu falar Então, se a Duda voltar Fala pra ela o seguinte Eu tô indo numa jornada Pokémon E nós nos encontramos E... Vai me chamar outra roupa, pelo amor de Deus Nossa senhora, ainda bem que eu abandonei essa casa Essa casa aqui é coisa de louco, filho Coisa de doido Mas enfim Vamos continuar aqui Ai, eu não sei nem pra onde começar Pra onde começo? Olha que meu Pokémon de nível 5 bonito Hum... Eu não sei... Realmente eu não sei pra onde começar Nessa nova jornadinha bolada Hum... Tenho que usar todas as minhas metas de... De trainer Que eu fiquei lendo muitos livros Todos esses anos Até eu completar 14 anos Pra eu poder ser trainer Só que... Cara, já tô ficando cansado, mano Acho que eu vou voltar pra casa Na moral, tô cansado pra caramba, mano Acho que eu vou voltar pra casa, sabe? Acho que outro dia eu vou, né? Sabe? Hum... Vai! Essa é... Sabe? É meio legal essa vida assim De trainer, mas... Acho que ficar em casa Jogando videogame Acho que é bem melhor, né? Deixa eu... Deixa eu voltar pra lá Porque... Eu acho... Eu acho que é melhor Ih, ela tá ali ainda Essa juridicrede Ela é estranha Essa juridicrede É estranha Deixa eu voltar pra cá Fingir que nada tá acontecendo Lá, lá, lá É melhor ir pro trem Do Pokémon, mano É melhor ir pra cá, mesmo Porque sai... Deixa eu comer uma maçã aqui Que deixar... Uma maçã geladinha Tá bom Por isso que é bom Deixar a maçã na geladeira Ficar muito bom Enfim Deixa eu... Ah... Então já que... Não, não Eu tô com preguiça de lutar Sabe por que eu tenho dó de duelar Porque... Pô, esses Pokémon, mano Eles batem neles É meio triste isso Mas eu vou sair dessa cidade Eu tô cansado de viver nessa cidade aqui Eu já vivi toda a minha vida aqui Eu não aguento mais Vou embora desse lugar Lugar que o povo é tudo doido, mano Tudo doido O povo que... Olha, olha isso aqui Isso aqui não é normal, não, mano Povo louco Deixa eu ir embora Ah... Eu já... Já tá na hora de eu seguir minha vida E eu tenho que procurar Pessoas nisso pra me ajudar Será que a Duda sumiu? Sabe lá pra onde ela foi parar Mas enfim Não vem ao caso agora Eu tenho que achar outras pessoas Pra entrar, né Sabe fazer um trio assim Três pessoas legais Ou ninguém Porque... Eu não sei mais o que eu tô falando Eu acho que eu sou o único doente Que tá achando que... Que vida de trainer vai dar algum futuro Eu sou é doido da cabeça mesmo Mas não tem problema não Rebentar o banco de balão desse trem aqui Eu vou ser um mestre de Pokémon Quer dizer, Pokémon É Com certeza Eu serei um Eu tô com o meu fraquique Que... 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 Que eu não vou chamar Eu vou chamar ele Meu fraquique eu vou chamar de um outro nome Ele vai chamar... Jubileu Pronto Agora é o nome de Pokémon perigoso Vai dizer que não Perigoso Ai, ai Deixa eu deixar o meu jubileu Ô, jubileu Eu tô aqui falando sozinho Igual um doido Ô, me acompanha nessa... Ô, jubileu Volta aí Obrigado Vambora É o jubileu que vai me abandonar Rapaz, você não pode abandonar eu não Não pode ser Poxa Você quis ir embora, rapaz Como você tem coragem de querer ir embora Poxa Você é doido mesmo, hein Vai abandonar eu? Beleza, vai lá Vai lá, vai lá Aí quando apareceu um pedioto Gavião malvado Vim te capturar Um esfriu Não adianta Você é só marranzinha Não adianta Eu quero ver, quero ver Você vai vir correndo É, eu tenho certeza disso Apesar que eu também vou sair correndo, né Ninguém quer enfrentar um esfriu, né Quem quer enfrentar um esfriu aqui? Eu não quero enfrentar um esfriu, não Eu não sou doido em fazer isso Mas enfim O que eu sei pra cá, jubileu É o seguinte Que pra cá O que tem pra cá? Se eu não me engano tem uma cidade pra cá É que assim, jubileu Eu nunca saí de casa Então eu não sei Eu só ouvi boato Que pra cá deve ter alguma coisa Ah, mas seguir a estrada, assim Sempre é bom Nas estradas sempre tem alguma coisa Ó, tem Ó, cuida lá, jubileu Passarinho pode comer Porque, né Você é uma rã Ele é um passarinho, né Acadêmica alimentar, né Sabe, sabe comer, né É a vida Um dia caçador Sabe por quê? Eu vou contar uma história pra você, jubileu É o seguinte Você é uma rã Como nós podemos ver Ou um sapo Ou qualquer coisa do tipo Você não é malandro Eu vou contar pra você Eu vou contar pra você a história Né, que o meu Tatra-tatra-tatra-tatra-vô me contava Que é o seguinte Ele não me contava porque eu achava no livro dele perdido Então É o seguinte Existe a lenda Do cavalo marinho Eu vou contar pra você a história do cavalo marinho Que é o seguinte, jubileu Senta aqui, jubileu Vamos conversar aqui agora, jubileu Por que o cavalo marinho é malandro? Você sabe me responder, jubileu? Não, porque você não sabe nem falar, né Mas é o seguinte Eu vou te contar o porquê Porque o cavalo marinho Ele Finge ser Um cav... Não, calma Calma, calma, calma Eu não Eu, é... Então, jubileu É o seguinte Vou contar a verdade dele só pra você Chega de piada O cavalo marinho Se finge de peixe Pra não puxar carroça Esse é um verdadeiro malandro Se eu pra... Pra pensar, mano Não, ele foi Eu comi o... Oh, oh, oh Eita, rapaz Nossa, ele vai comer você Não posso deixar, não O que que eu faço? Bolhas Ai, meu Deus Meu Deus Ele vai comer o jubileu Ele vai comer meu jubileu Comer meu jubileu, não Rebentar ele Ele vai comer meu jubileu Vai, jubileu Ataca de bolha Ele Meu Deus Meu jubileu Calma, jubileu Eu vou achar um doutor Meu Deus Meu jubileuzinho Meu jubileuzinho Corre É pra cá Eu tinha visto uma cidade De algum lugar Pera, eu vou subir numa árvore aqui Meu jubileu vai morrer Apesar que eu não tenho uma má ideia, né Pra ele ficar doente Eu podia voltar pra casa E ter uma vida normal Nada de ser um mestre pokémon Não, não, mãe Calma, calma O jubileu, ele... Ele... Pô, ele foi amigo Ali tem uma cidade Vamos puxar pra cá Ali deve ter algum Centro médico Pokémon Pokémon De pokémon Por que que tem um feijão Andando aqui, mano? Mas que vi... Olha Você é um pokémon Que eu não queria capturar Tá bom? A não ser que eu estivesse com fome E aí? Tá bem, maluco? Você tá bem? Quem é você? Quem é você? Ah, é o jubileu O jubileu Quem? Ah, então, sabe Eu tô com um pouco de pressa Eu... Minha mãe falou Que nunca era bom Falar com isso Por que você tá me perseguindo? Por que tem um velhinho Me perseguindo? O que que tá acontecendo Com esse lugar aqui? Por que esse pokémon Tá me olhando? Por que esse pokémon Tá me olhando? Meu Deus do céu Eu tô começando a ficar com medo Eu acho que eu devia Ter ficado em casa Mas eu preciso salvar Alguém me ajude Vem cá Ô, seu filho da mãe Ô, véi Vocês sabem Não entendem Uma coisa ali Pra só falar Meu jubileu Com meu jubileu Tá bom, entendi É É, eu sei Eu tô um pouco nervoso Galera, eu tô um pouco nervoso Mas é por causa Do meu jubileu, mano Jubileuzinho Eu amo ele Vem aqui Vai chegar um centro médico Rebenta isso aqui Rebenta 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 Com licença Com licença Meu Deus do céu O que eu tô fazendo Com licença Com licença Então, é Quebrou Com licença Ô, senhor É, o seguinte Salva o meu jubileu Por favor Ah, não é nada grave Não é nada grave, não Ah, não é nada grave, sabe Ah, muito obrigado Por que esse povo Tem umas vozes tão estranhas Sabe, gente É meio estranha essas vozes É, fazer o que, né Cada um tem esse E aí, tiozinho Olha, ele troca Ah Ah, você quer o jubileu? Olha, ele é um pokémon muito bom, cara Ele é bom Eu troco ele Não tem problema, não Tá bom Eu entendi Ele é um pokémon emprestado Ah, eu compreendo Eu compreendo Hum Cara, mas eu tô me sentindo tão sozinho aqui, velho Queria companhia de alguma pessoa Perguntar isso aqui Você Quer viajar comigo assim Por todo o mundo Capturar muitos pokémons Nessa aventura De De pokémons E ser um Um mestre Tá bom Entendi o recado Tá indo embora É, pelo jeito Ninguém 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 Acho que eu tô sozinho Nessa aventura Ah, mas sempre tem algum doido Algum doente Que acaba aparecendo Assim, né Apareceu um doido Agora eu vou voltar lá Com aquele cara lá Que deu o que eles Sei lá O que ele quis dizer Achei, ele tava engasgado Mas eu vou lá falar pra ele Porque Ah, eu vou lá conversar com ele, né Vai saber Não sei, né Eu vou Poxa 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 Deixa eu soltar o jubeleu aqui pra falar Poxa Jubeleu Tu vacilou também, hein, mano Tu deixou quase o passarinho te comer Poxa Vacilo 100% Se eu, hein Deixa eu falar com esse Com esse cara aqui Aí, tio Cê 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 tá melhor? Cê Melhorou um pouco Enfim Então Como é que cê tá? Cê tá bem? Então Eu sou o treino Eu quero Hora do Hora do Hora do Duelo Que? Que duelo O que, rapaz? Tá maluco? Olha 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 pro meu pokémon Olha pro meu pokémon E vê se ele é duelo Cara, ele é um marran Cê tá doido Cê quer matar O meu pokémon, né Seu filho da mãe Tu quer matar ele, né Não vou deixar O jubeleu O jubeleu Ele não nasceu pra isso Cê tá entendendo? Ele é fraquinho ainda Não, mas ele tem que duelar Um Duelo É isso Batalha pokémon Pô, esse cara tá atirando comigo, né Esse cara tá atirando Não O jubeleu vai mostrar Que o negócio é o seguinte Nós não desistimos da batalha Meu Deus do céu O jubeleu Ele vai morrer Não, jubeleu Ah, você é o fracote mesmo Poxa, cara Como diz Pô, jubeleu Eu vou voltar Mano, eu vou voltar Eu vou arrebentar você Eu vou Ei Esse pokémon lembrou a Duda Meu Deus Se ela tivesse aqui Ela ia me espancar Mas tudo bem Eu espero Você não é a Duda, né Rapaz do céu Tô sentindo que isso não vai dar bom Porque, né Todo mundo sabe, né Contar pra... Ai, meu Deus Eu tenho que salvar o frock Rapaz, isso é algo que eu lembrei Meu Deus O frock tá tudo arrebentado Tadinho Eu fui espancado Tadinho dele Ele foi queimado Quase vizinho uma rã frita Puxou lá Meu Deus do céu Por que que esse lugar tá lagado Quem que foi o doente que fez isso Ninguém saberemos, né, gente Ninguém sabe quem que fez isso, né O cara tem que ser muito otaro mesmo Pra fazer uma coisa dessa Não é mesmo É uma coisa de outro mundo mesmo Mas enfim Então, é, é Ele machucou de novo É Desculpa Oh, você não voltou Cara, eu cuido do meu pokémon É, o que aconteceu O Jubileu é... Então, cara Pelo amor de Deus, me ajudo Como é que eu posso ficar forte nesse trinque É, você tem que lutar com o pokémon Um pouco abaixo do seu level Ou igual, assim De preferência onde você tem a vantagem Ah, de preferência onde eu tenho vantagem Não tá entendendo nada Tá bom Eles estão indo embora Ok Então, o que eu entendi Que se tiver que dizer Que eu tenho que lutar contra esse pokémon Do mesmo level que o meu O meu Jubileuzinho Ele tá level 5 Então, nesse caso Eu teria que contra o pokémon level 5 Nesse caso Também eu teria que Ir com o pokémon Que eu tenha vantagem contra Mas, tecnicamente Fogo... Ah, mas aquele lado Deu um pau no Jubileu, mano Ele... E eu sou forte contra ele Mas ele eleva mais alto Ah, então eu tenho que... Ah, eu vou ter que sair atrás De pokémon mais fácil Mais fracos Mais essas coisas Mais tudo isso Mais tudo aquilo Pra ver o que acontece Mas, sabe Que é o seguinte Eu acho que eu vou levar Um pouco mais sério isso Eu sei que cada cidade Tem um ginásio Como esse aqui Que é o ginásio de Berlidion Será que tem alguém aqui? Alô? Alô? Tá, eu acho que o treinador Não tá aqui Mas eu vou enfrentar Ah, na verdade Eu ia perguntar Pro instrutor Né, o mestre de ginásio Como eu ficar forte Ah, acho que é melhor Achar alguém Pra me ajudar nisso aqui Mas quem que vai saber Quem que vai... Eu preciso achar Algumas pessoas Eu tô me sentindo muito solitário Acho que não dá Pra fazer uma jornada Pokémon junto Sozinho Não, na verdade Eu até tava fazendo só Mas também Eu acho que é melhor Fazer com outras Com achar mais uma pessoa Eu também preciso achar Onde tá a Duda Rapaz do céu Eu não sei o que aconteceu Com ela, mano Não sei Deixa eu conversar com o Jubileu Que tá tenso Conversar sozinho Ô Jubileu Seguinte Nós precisamos achar a Duda Você consegue farejar ela? Ah, eu sei Que você é um marrão Um sapo Ou o que seja Tá bom Entendi 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 Você já... Gente do céu Por que que tem uns veios Nessa... Ô, tiozão Você não vem perto de mim, não Você sai perto de mim E do meu Jubileu Seu doido Vou chamar a polícia Tá querendo o meu jardim aí Tô vendo Você é doido, mano Ei, tem um Pikachu ali, mano Que maneiro Um Pikachu Ô, Jubileu Volta pra cá, mano Volta pra lá, não Tu tá maluco? Aquele Pikachu Ele te dá um raio do trovão, mano Você vira... É... Sabassado na hora, maluco Tu não vai ser mais Jubileu, não Tu vai ser outra coisa Embaixo da terra Adubo Provavelmente Se... É... Olha que bonitinho Não, meu Deus Não, gente Ah, o Jubileu, mano Alguém tem... Pô, Jubileu Tenha piedade do Jubileu, mano O Jubileu, ele é humilde, cara Ele é um sapinho, mano Ele é humilde Vamos correr, Jubileu Vamos correr, Jubileu Os Pokémon daqui Tá tudo doido, Jubileu Eu não sei, velho Os Pokémon... É que é um gato Gato, gato Ele confundiu você com um peixe Jubileu Poxa, Jubileu Aí eu vacilo 100% Acho que... Aí eu... Meu Deus do céu Esse cara aqui vai achar que eu tô fazendo maltrato de Pokémon Porque toda hora eu venho aqui, né? Deixa eu falar com o outro aqui É... Então o senhor pode falar Então... É... Meu Pokémon, ele dormiu Eu não quero acordar ainda Muito obrigado Então, se você quiser conversar comigo assim Pá, não sei o quê Aham, aham Que... Que isso, rapaz? Que doideira é essa? Se tu... Tu tá... Tá chapadão? Que loucura, mano Ô, para com isso É... Então ele é meu irmão E ele é surdimus... É o Bem Bode Suga É o Bem Bode Suga É... 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 É...